Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao De Tudo a um Pouco mais uma vez. Hoje eu tenho uma seleção muito especial. São mulheres guerreiras, aquelas que não temem nenhuma luta e encaram uma boa briga e, olha, distribuem até umas boas novas porradas. Vamos ver aí essa sequência? Léia Organa E nessa sequência que a gente mostra aqui, ela dá cabo de um vilão poderoso do filme, o Retorno de Jedi, que é o Jabba the Hutt, e foi na mão. Come on, we gotta get out of here. Uma outra personagem que nunca teve medo de briga, de cara feia, de monstro, zumbi, nada, é a Alice, da sequência Resident Evil. A Alice, vivida pela Mila Jovovich, ela participou de seis filmes. É um personagem que não é oriundo do videogame. Ele foi colocado ali justamente na versão cinematográfica. Agora, caiu muito bem. A Mila, ela interpreta muito bem essa personagem e ela distribui soco, porrada, tiro, um negócio de negócio. Facada, é zumbi, é monstro, é mutante. Ela não quer saber. Ela arrebenta todo mundo e bota os planos da Umbrella Corporation sempre pra baixo. Ela arrebenta todo mundo e bota os planos da Umbrella Corporation sempre pra baixo. Ela arrebenta todo mundo e bota os planos da Umbrella Corporation sempre pra baixo. Quando se fala de mulheres guerreiras, destemidas, casca grossa mesmo, a gente não pode esquecer da Ripley. Ou melhor, a Tenente Ellen Ripley, da série Aliens, o oitavo passageiro e depois Aliens, o resgate e alguns outros filmes da série. Nessa sequência, a Ripley vai até o ninho da Rainha Mãe pra resgatar a menininha Newt no Aliens 2, o resgate. Quando ela chega lá e consegue salvar a menina, ela se depara com a Rainha e os ovos todos dos Aliens lá que estão pra nascer e mais alguns Aliens em volta. Ela aproveita aquele sentido materno e ameaça tacar fogo ali no ninho da Rainha Mãe. A Rainha Mãe dá uma aliviada, vamos dizer assim, pra ela, mas ela não alivia não. Ela taca fogo mesmo e manda bala. E no final, é sensacional, quando a Rainha Mãe vai capturar a menininha, que ela entra num elevador e sai de lá numa situação, uma transformação espetacular e com a frase maravilhosa que ela manda pra Rainha Mãe. Porrada come, muito maneiro. Mãe 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 Mã sinônimo de que alguma coisa emocionante vai acontecer. Geralmente, cenas de briga sensacionais. É uma coreografia muito bem feita. Aliás, uma das melhores que eu já vi de cenas com mulheres lutando. A Viúva Negra bota pra quebrar, não tem medo de ninguém. Já encarou aliens, já encarou monstros, já encarou o Thanos, já meteu porrada no gavião arqueiro, já encarou o soldado invernal. Pra ela, não tem tempo ruim. Detalhe, sem nenhum superpoder, nenhuma armadura, nada. É na mão mesmo e na habilidade. A Viúva Negra arrebenta. Tanto é que ela agora ganhou um filme solo que vai estrear em breve aí. Claro que eu vou ao cinema ver, né? A Viúva Negra arrebenta. A Viúva Negra arrebenta. A Viúva Negra arrebenta. Abertura Uma outra personagem fundamental para o sucesso da trilogia Matrix chama-se Trinity, vivida pela Carrie Ann Moss. A Trinity é fundamental para ensinar o Neo a navegar, a utilizar o seu avatar na Matrix e desafiá-lo a romper os seus limites. Além de tudo, ela salva o Neo nessa sequência que eu vou mostrar para vocês, inclusive, que é uma sequência fenomenal quando o Neo consegue fazer aquele negócio de fugir das balas, mas não foi rápido o suficiente. E ele, antes daquilo, já pede ajuda. Trinity, me ajuda. E ela vai lá e ajuda e muito bem. Abertura 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 Trinidad! 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 Quando se fala de cinema de ação e empoderamento feminino, a gente tem que lembrar também da Sarah Connor, personagem vivida pela Linda Hamilton na franquia Exterminador do Futuro. No primeiro filme ela era uma mulher frágil e foi defendida pelo Kyle Reese, vivido pelo Michael Bennett. Só que no segundo filme da franquia, o julgamento final, ela se transforma numa guerreira, a mulher parece o Arnold em comando para matar, curiosamente o Arnold também trabalha no mesmo filme. E ela vira uma guerreira, aprende a manusear armas com maestria e tal, só não tem cenas de luta que, aliás, não eram muito comuns naquela época. Então ela encara, inclusive, na sequência final do filme, o Temil, vivido pelo Robert Patrick, e ela por pouco não consegue detonar o Exterminador moderno porque falta uma bala na escopeta. Mas não é coisa de roteiro, tudo bem, deixaram para o Arnoldão fazer o serviço. Agora, quando veio esse último filme, o Dark Fate, o Destino Sombrio, a Sarah retorna ao papel que ela exerceu 27 anos atrás de forma apoteótica. A chegada dela naquela cena, nessa cena que eu estou mostrando para vocês, é absolutamente... já vale o ingresso do filme. Tudo bem que a franquia já não é a mesma coisa, acho que só prestaram mesmo o primeiro e o segundo filmes, mas esse retorno da Sarah Connor é em grande estilo e vale muito a pena. ou não, não... Mãe... Mãe... Me... Mãe... Mãe... Tchau! Quando eles começaram a me matar, run. O que? 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 E aí, gostaram? Então já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele like maneiro para a gente continuar fazendo outros vídeos, tá bom? Um abraço, galera, até a próxima!